Os alunos de Medicina das Ciências Médicas fundaram a Liga Acadêmica de Clínica Médica. Veja os detalhes. Pioneira na Paraíba, a Liga Acadêmica de Clínica Médica é uma iniciativa dos alunos do curso de Medicina das Ciências Médicas. O objetivo da Liga é fazer com que o estudante de Medicina possa se aproximar dos três pilares básicos para uma boa formação acadêmica, que é projetos de extensão, iniciação científica e prática ambulatorial. Além dos oito membros fundadores, muitos alunos e professores participaram da solenidade, que contou ainda com a presença da diretoria da faculdade. Esse trabalho só vai trazer grandes vantagens para a instituição e a grande importância, a maior, é que foi uma iniciativa que partiu dos próprios alunos e vão ter o total apoio da instituição para que eles consigam levar isso com a maior vontade possível. O secretário de Saúde do município de Cabedelo também esteve presente e falou da importância da iniciativa. A gente só vai ter como resultado fatos positivos, ações positivas para a melhoria da saúde da comunidade. A palestra da noite sobre urgência oncológica ficou a cargo do professor Igor Lemos, que é também o supervisor-geral da Liga. É uma oportunidade ímpar e que vai trazer grandes benefícios à sociedade e à faculdade como um todo.